A execução na paralela, sem igual. Tá aí o alemão André Astoba, nas argolas. Como eu disse, o Brasil já tá no ranking mundial nesse aparelho, né? Com o Zanetti no primeiro lugar em Londres. E segundo nos Jogos de Olímpicos do Rio 2016. O ginasta precisa realizar os elementos sem balançar muito os cabos da argola. Quanto mais ele balança, mais pontos ele perde. Esse exercício, ele é uma exigência do aparelho. O ginasta deve marcar no mínimo dois segundos. Aí, portanto, o alemão Toba, André Astoba. Sendo aplaudido pelo público, foi boa prova, né? Boa execução. O Bruno Rossi diz aqui. Jusobitina com 42 anos, sendo medalhista de ouro. E eu com 23. Tô no sofá, exausto e acompanhando. Mas levando esse sofá aí. Pode acompanhar ali, tentar simular. Não tem que fazer isso em casa. Usar golas não dá. Mete uma flexão, né? Um abdominal já começa. Daqui a pouquinho. Valeu, Bruno. A Gisela nemenhou. Dizendo que tava zappiando os canais. Achou a ginástica. Parabéns pela transmissão. Muito obrigado. Querido Douglas Rodrigues, tá na área também. Dizendo o sofá, pô. A ginástica. É, cara. É em Yang, né? A gente faz um boxe aqui. Porradaria ali. Uma ginástica. Cada um com o seu lado. A gente achou de nada. Todos nós. Aí, anota 13,733. Obrigado.